Fala meus lindos e lindas, como vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um jogo aí que tá dando até um pouco o que falar na internet por causa do seu trailer, que chama bastante atenção, que é o jogo chamado Chrono Odyssey. Esse jogo, ele já tinha sido falado, acho que ele tinha um teaser pequenininho, se eu não me engano, tá? E ele chama muita atenção pelo seu gráfico. Então, entretanto, esse jogo pode não ser o que você tá esperando, caso você esteja interessado pelo que você vai ver aqui. Depende muito, tá? Mas antes, vamos assistir aqui e lembrando, se você quiser concorrer pra ganhar um Play 5 aí, muito facinho e baratito, por menos de um real, acessa o link na descrição aí, tá? E também, né, acessa o nosso grupo de promos aí, também o primeiro link na descrição. E vem comigo pra este vídeo. Vamos lá, é um teaserzinho de mais ou menos 3 minutos aí. E a gente consegue observar bastante os gráficos do jogo e também a gameplay dele que tá interessante, cara. Talvez pelo teaser alguns vão sacar o que eu estou falando, qual é o gênero desse jogo, tá? Aí tá mostrando os landscapes, né, só pra falar, olha como o nosso jogo é lindo e é bonito mesmo. Olha isso. A graminha, os personagens. Esse take aí dá pra você meio que sacar o que que é. A iluminação, né, tá muito bonita. A movimentação pesada, se sente um pouco da armadura. Eu adoro movimentação, vocês sabem que eu adoro movimentações bonitas nos jogos, né? E aí a gente tem um dos monstros do jogo, né? São tipo os grupos de monstros, né, que a gente tem. De pontos diferentes, se eu não me engano. A gente tem o combate, tá? Ele foi um pouco mais criptado, né? E aí a gente usa esse negócio de tipo de viagem no tempo, né? De voltar no tempo. Aí a gente tem mais do combate, ó. O combate tá bem fluido, tá? Usando arco e flecha, esquiva, skills. Daí eu tipo um, acho que o de berserk, né? Faladino. Deve ser tipo um assassins. Tá massa, né? O combate tá interessante, tá bonito. Os monstringos, ó. Massa de monstros. Esquiva, escudinho. Muito massa, né? Eu acho que a essa altura vocês já entenderam o que eu tô falando do... Do que pode não ser pra todo mundo esse jogo, né? Que é justamente o gênero dele. Quantidade de pessoas. É o World Boy, certeza. Olha o World Boy aí, papai. Cara, que skill massa. As skills tão bem legais, cara. Você pode voltar pra usar o tempo, ó. Tipo, voltar, né? Olha lá. Tipo, um rebobinar. Por self-precious feelings aí, ó. Tá. São bastante cenários diferentes, se você for observar, né? Aí é tipo uma ruína fechada. Parece uma ruína antiga. Aí a gente teve ali as vegetações mais abertas. Locais mais obscuros, tipo cavernas. E aí tem o mundo aberto. Landscape do jogo. Chrono Odyssey. Beleza? Eu acho que vocês já sacaram o que é a questão aqui do jogo, né? O jogo vai sair pra Steam, Playstation 5 e Xbox Series S, tá? Então, assim, pessoal. Né? Vocês viram que eu coloquei aqui no título falando que pode não ser o que você espera. E é justamente isso que eu acho que vocês perceberam ao longo do trailer. Ele é um MMORPG. Beleza? E muita gente não gosta de MMORPGs. Eu sou uma pessoa que eu joguei muitos MMORPGs na minha vida. Hoje em dia, eu não tenho tanta paciência. São poucos MMORPGs ali que me prendem. Tipo, Lost Ark eu joguei. Muita gente joga agora esse jogo. Eu não me prendi. Eu abandonei o jogo, por exemplo, tá? Mas tem outros jogos que parece que vai fazer isso bem. Tipo, o Diablo, ele tá com alguns elementos de MMORPGs novo que vai sair. Eu curti pra caramba o jogo. Porque ele ainda é um tanto individual, embora ele tenha esses elementos. O Chrono Odyssey também, ele é nessa pegada, tá? Ele vai ser um MMORPG. E a gente vai ter isso daí, né? Classes diferentes, um mundo aberto, né? Que é o mundo de Setera, como ele é conhecido. E teremos classes diferentes, como a gente pode ver. Tem uma classe tipo Berserk e tal. Na verdade, serão seis classes ali iniciais no jogo. Que obviamente devem lançar mais pro futuro. Que é o Espada X, né? O Swordsman. O Ranger, que é o Orc Flash, como a gente pode ver também ali no teaser. O Mago. O Paladino. O Berserk e o Assassino. Tipo, eu tô lendo isso aqui. Eu tô lendo as classes depois. Pô, mas deu pra identificar no trailer na hora que eu reagir ali. Perfeitamente com as classes que eram, né? A gente viu o Berserk, a gente viu o Assassin. A gente viu o Paladino, que usa o escudo. Né? O Mago não lembro direito. O Ranger, a gente... Enfim, acho que ele mostrou todo... O Mago mostrou também. Tá? E é um jogo que você vai fazer justamente isso, né? Você vai controlar o tempo. Vamos ter formas de controlar o tempo. Tá? Isso vai ajudar no combate. Isso vai ajudar na progressão. Tá? Você vai poder parar o tempo. Voltar eventos. Tá? Explorar linhas do tempo. É um jogo feito na Unreal Engine 5, tá? E o que vocês esperam desse jogo? Assim, sinceramente falando, parece interessante. Só que se for você de moldes de MMO clássico, eu fico com preguiça de jogar. Eu vou ser sincero pra vocês. Ah, o que é o molde de MMO clássico? É aquele molde que você vai andar pelo mundo fazendo quests. Ah, falando com aqueles... Eu sou assim geralmente. Tem NPC, você vai clicando automático, pulando diálogo. Já pra ele te dar a quest, pra você fazer a quest. Porque geralmente no MMO eu gosto de deixar o personagem forte, o pá e tal. Né? E geralmente as quests que tem no jogo, às vezes eu pulo tudo, mano. Eu não entendo histórias de MMO. Eu não sei se todo mundo é assim, tá? Eu sei que muita gente é. Então, tipo, eu vou pulando os negócios, vou pulando tudo. Só porque eu quero deixar o personagem mais interessante, mais fortinho. Pegar equipamentos. Esse é o meu objetivo de jogar de MMO. E a maioria dos MMO, você tem que fazer muita quest, ficar andando, indo e voltando e tal. Né? Mata bicho de forma muito aleatória. Então, eu gosto de um jogo que talvez induz um pouco mais a gente a explorar. Tem uma... Vamos ver como é que vai ser a pegada desse jogo. Ele me parece muito um MMO super clássico aí. Né? Pra quem gosta, que é maravilhoso. Porque tá muito bonito também. Né? E... Isso é... Assim, eu falo que gráficos não são o mais importante. Mas num cenário que a gente tem tanto MMO, né? MMOs que são um pouco parecidos. Um diferencial de um gráfico muito incrível. É bacana, né? É o que com certeza chama atenção pro jogo. E agora vamos ver as mecânicas, as gameplays, como que elas vão funcionar. O combate parece estar bem legal. Né? É... Parece... Assim... É um combate que parece ser mais estratégico, pelo visto. E seria muito legal ver isso também no jogo. Não você enfrentar vários inimigos. Se você enfrentar, talvez, menos inimigos. Um combate mais cadenciado. E você ser recompensado dessa forma. Né? Você ter que matar 50 inimigos sem ganhar uma XP específica. Você possa matar menos, lutar contra menos. E você se sentir mais recompensado. Enfim. Vai depender muito do trabalho desse jogo. Pra ele ser atrativo pras pessoas fora do gênero MMO. Ou não. Porque tem MMOs que atrás furam a bolha ali. E é bem bacana, né? Tipo Lost Ark mesmo. Mas, tá? É isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito desse joguinho. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau.